E aí galera, estamos começando aqui mais um vídeo onde eu vou estar mostrando pra vocês a roda nova do Bravo estamos tomando na verdade a iniciativa já do novo projeto a gente vai vir com roda 20, mais baixo então a gente já comprou as rodas, falta ir comprar só os pneus pra colocar no local, mas só que antes também a gente vai estar fazendo a pintura do carro pra estar colocando essa roda, pra deixar já o carro com a pintura alinhada aí a gente bota a roda e vai fazer os trampos pra baixar mais onde a gente vai ter que fazer vários trampos trampos até que vai ser quase iguais no que eu vou fazer na saveira mas só que na saveira vai ter mais trabalho mas no carro dele também a gente já está fazendo alguns trampos vai ficar em altura que a gente quer que fique legal na roda 020 na de 18 já está meio baixinho já na suspensão de rosca como já tem vídeo aí mostrando pra vocês a suspensão que a gente está usando lá no Bravo mas só que a gente vai vir mais baixo então acompanhem, se inscrevam no canal onde vocês vão estar acompanhando todas essas novidades e vamos nessa onde eu vou estar mostrando a roda pra vocês aí galera, esse é o carro pra quem já conhece aí no canal que já tem uns 2 ou 3 vídeos desse carro aí no canal pra quem está vendo pela primeira vez meus vídeos esse aqui é o carro onde a gente vai estar colocando as 20 não vai estar colocando agora porque ainda não tem os pneus e a gente vai fazer alguns detalhes na pintura e aqui é a roda que a gente acabou de descobrir que é da Audi R8 eu achei bem parecido o modelo só muda que a original ela é diamantada aqui em cima já não é assim ela está pintada por completo que eu acredito que o dono vai diamantar ali pra ficar que nem a original a roda galera atualmente está com prata mas só que é um prata escuro completamente diferente da tonalidade do prata que está na roda lá que é a a BMW da R18 que já está no carro mas a gente está pretendendo pintar essa de carro pra mesma cor pra mesma tonalidade de prata da que ele está lá no Bravo vai pintar né então pronto ele está dizendo que vai pintar também se ele não pintar pode cobrar ele ele está dizendo mas realmente realmente o prata de lá é mais bonito que esse prata daqui aí eu vou tentar botar essa roda ali do lado do carro pra gente ter mais ou menos uma noção de como é que vai ficar só sei que a panela é grande olha o tamanho da panela agora essa roda aqui é 18 mas eu acredito que ela é para 7 eu acho que ela é para 7 já a roda de lá eu não sei dizer que está lá não deve ser 7 ou 7,5 não sei só olhando aqui vamos ver se tem alguma informação aqui atrás diga pra gente que está lá tá lá tá lá tá lá meu lego pelo menos eu não estou identificando não eu sei que ali é o offset 44 de offset e essa roda também ela já foi feito trabalho aqui de offset ela já foi comida aqui um pouquinho já provavelmente como é uma roda usada provavelmente essa roda aqui o antigo dono fez o offset dela pra jogar ela um pouco mais pra dentro possa ser que seja pra caber no carro ou pra ela ficar um pouco mais pra dentro pra ele poder fazer jogo coisa do tipo por causa da altura que o carro estava é bom pra gente ir lá que não vai precisar mexer no offset dela porque já foi feito esse trampo então eu vou colocar ali do lado pra gente ter uma noção de como é que vai ficar vamos lá a gente já colocou a roda ali do lado já pra gente ter uma noção de como vai ficar o carro vai ficar assim galera não tem como eu até pensei em colocar a roda no lugar e botar um sepo debaixo ali pra gente ver como é que fica já no carro mas só que se vocês repararem aqui o furo onde passa o parafuso aqui é menor que o furo da outra roda então o parafuso de lá não cabe aqui esse parafuso aqui é aquele chave allen que é bem menorzinho mas estreito então ele não cabe então não tem como a gente colocar ela no lugar só por causa dos parafusos mas aparentemente já assim só de lado dá pra perceber que vai ficar legal o projeto aí vai ter que botar aquele pneu fita isolante finim finim 225 é como é tal se for tal 7 ou 7,5 225 já tá bom 35 é ou 215 tanto faz qualquer um dos dois 215 vai ficar mais estreito né o problema é que a gente não sabe que tal é essa roda aí depois eu vou procurar maravilha que tal é essa roda provavelmente deve ter informação alguém atrás eu vou olhar com mascarinha pra ver que tal mas vai ficar bonito principalmente quando a gente pintar essa roda e colocar com a mesma cor daquela olha lá olha a diferença vei olha o tamanho da panela olha o tamanho da de lá olha que 18 é grande que o meu carro tem 18 mas carai é muita diferença porque esse carro também tem uma caixa de roda muito grande ó pra vocês verem aqui a roda 18 lá ela tá com um pneu pneu 220 né 225 né 225 40 aqui ela tá pura sem pneu nenhum e a roda ainda fica rente as 18 lá na verdade rente nela fica um pouco mais alta ainda pra vocês verem aqui é muito grande o bom que como ela já foi feito o trampo do offset como eu falei pra vocês ela já vai estar jogando já pra dentro e não vai precisar de a gente fazer esse trabalho aí tomare só galera que o offset que eles tenham feito ali não tenham feito um offset demais e a borda da roda lá começa a pegar lá num amortecedor mas se acontecer isso é só botar um espaçadorzinho pequeno e acabou a gente afasta um pouco mas acredito que não porque como esse kit rusca que tá nesse carro é um kit slim da Profect ele já é um kit rusca a mola já é bem estreitinha então já tem uma distância bem legal já da roda 18 para amortecedor e essa roda também 18 ela já é tala 7 ela não é tala 6 se fosse tala 6 ela ia ficar bem mais pra dentro e esse pneu aqui ele ia estar bem mais para fora porque esse pneu 225 e ele tá rente com a roda então é bem provável que essa roda aqui seja palaçante então galera eu acredito que o próximo vídeo que a gente vai fazer desse carro aqui já seja já ele já com as rodas com o pneu tudo certinho já com a pintura nova e aí a gente só vai fazer aqueles trampos para dar aquele talento que na moral a altura real desse carro tem que ficar pelo menos quase rente roda na frente não precisa engolir o pneu todo porque de 20 eu acho que não vai fazer total jogo mas pelo menos esse carro mais ou menos aqui assim uns dois dedos para chegar na roda aqui tá top é galera vou encerrar o vídeo aqui como foi para vocês o intuito desse vídeo era mostrar a roda já mostrei botei a roda do lado e como falei para vocês também o próximo vídeo que eu for gravar já vai ser já com esse carro já com a roda já no lugar e provavelmente na altura que a gente já pretende deixar então se vocês querem ver o resultado desse projeto aqui se inscreva no canal dê like compartilha com seus amigos e também vocês não vão ver só esse projeto vocês vão ver o meu projeto e de outros amigos então vamos nessa vamos bater a meta de crescer esse canal aí chegar no nível que a gente quer para a gente trazer mais projetos e mais informações em relação a esse mundo de carro baixo que todos nós gostamos e amamos de viver então valeu galera e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo tchau